Se você está querendo baixar e instalar Steam aí no seu computador ou notebook, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você a como está fazendo isso. Mas antes disso, não se esqueça de deixar aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Bom, para a gente poder instalar Steam aqui no computador, vamos precisar baixar o aplicativo. E para isso, vamos estar acessando o site da Steam através do navegador. Bom, já estou com o navegador aberto aqui na página do Google. Então, eu vou estar fazendo a pesquisa aqui por Steam Download, dessa forma aqui e vou dar um Enter. Daí eu vou clicar nessa segunda opção, Bem-vindos ao Steam. Eu vou estar deixando o link para o site da Steam fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui e também na descrição do vídeo. Bom, para a gente poder baixar o aplicativo da Steam aqui, vai vir nessa opção aqui em cima, Baixe o Steam. Daí agora aqui, para você poder baixar o aplicativo da Steam, basta clicar nessa opção aqui, Baixe o Steam. Daí após o download ser finalizado, ele vem aqui para cima. Daí basta dar um duplo clique em cima. Daí agora aqui ele está pedindo permissão para poder instalar o Steam no computador. Você vai clicar na opção Sim. Agora aqui, com o instalador da Steam aberto, vamos clicar em Próximo. Bom, agora aqui por padrão, o idioma do Steam vem selecionado Português. Mas você pode estar escolhendo um outro idioma que você queira deixar a sua Steam. Caso você não queira utilizar em Português. Você pode marcar em inglês, espanhol, italiano. Que daí ele vai instalar o Steam nesse idioma. Eu vou instalar no Português Brasil. Bom, escolhido o idioma que eu quero usar Steam, eu vou clicar aqui em Próximo. Agora aqui eu posso mudar a pasta onde vai ser instalada a Steam. Caso eu queira mudar ele de HD. Mas eu vou deixar no padrão mesmo. Então eu vou clicar aqui em Instalar. Bom, agora aqui que ele instalou o Steam, a gente vai poder executar já o aplicativo da Steam. Então você vai deixar essa opção marcada e vai clicar em Concluído. Daí agora aqui ele vai estar atualizando o aplicativo da Steam. Esse processo pode demorar um pouquinho dependendo da velocidade da sua internet. Após ele baixar a atualização da Steam, ele vai começar a instalar a atualização. Então basta você aguardar esse processo ser finalizado. E assim que ele instalar o aplicativo do Steam no seu computador. Ele já vai abrir aqui para você fazer o login na sua conta Steam. E caso você ainda não tenha uma conta aqui na Steam. Eu tenho um vídeo aí no canal onde eu explico como está criando uma conta do zero no aplicativo da Steam. Eu também vou estar deixando esse vídeo aí na descrição desse vídeo aqui. Dito isso, eu vou estar fazendo o login aqui na minha conta Steam. Então vou colocar meu nome de usuário e depois a senha. Você pode deixar essa opção aqui marcada. Lembre-me. E daí toda vez que você iniciar o aplicativo da Steam ou abrir ele, ele vai iniciar automaticamente. Sem a necessidade de você precisar colocar as suas informações de login novamente. Daí basta clicar aqui em iniciar sessão. Daí ele vai estar carregando aqui os dados do usuário. Agora que ele já instalou o Steam aqui no computador. Eu já consigo estar instalando os jogos que eu tenho disponíveis na minha Steam. Bom, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês sobre a Steam. Se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma. Deixa aquele like aí no vídeo, pois isso me ajuda muito e não custa nada. Também se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas e tutoriais que eu trago aqui todos os dias. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo.